Olá, sejam bem-vindos à gravação de mais este vídeo para a nossa série Guia dos Perplexos e esta série especialmente deve constar de cerca de 10 vídeos e vai dar os verdadeiros motivos da guerra rússio-ucraniana. É necessário que nós tenhamos coragem para enfrentar os fatos que a imprensa está deturpando e se formos nos guiar pelo noticiário não vamos chegar a lugar nenhum. Então nós vamos a fontes, nós vamos a documentos, nós vamos aquilo que vai ser chamada evidência. Bom, antes de começar esse vídeo, vamos, ainda estou sem a prótese, próximo vídeo, talvez já esteja claro, próximo vídeo não, próxima semana. Agradecer pelas nossas videoaulas terem sido aceitas, pelos alunos que se não se contentando com as videoaulas se matricularam no Colégio dos Magos Caldeus e pelas contribuições que temos recebido pelo nosso PIX 223-992-677-53. E vamos começar. Não foi sem tristeza que eu ouvi um jornalista íntegro num vídeo onde eu postei e compartilhei esse vídeo onde ele diz a versão dele, ele fala da versão dele, descreve a versão dele muito sincera, muito honesta, mas ele começa o vídeo dizendo, em uma guerra a primeira morte é a da verdade. Pois bem, nós vamos ressuscitá-la. Para isto, vamos começar mostrando a vocês alguns mapas. Por favor, peço a devida paciência. Então, primeiro mapa. nós temos aqui, uma porção de potências. Entre essas potências está aqui a Polônia. aqui ó, Polônia. Império Turcomano. Império Turcomano. Mar Mediterrâneo, que é a luta pela Rússia hoje de atingi-lo. Ela tem que chegar a ele, por isso é tão importante a Ucrânia. aqui, alguns países espanhóis e Mar Báltico, aqui em cima, bem no cantinho aqui, Rússia. Então, a Rússia fazia parte, nessa época, desse contexto. Rússia, vou repetir, Polônia. Aqui, Império Turcomano. Aqui, Mar Mediterrâneo. Aqui, Itália, Espanha, França e outros países. Esse é o primeiro mapa. Ou seja, a Rússia está vizinha da Polônia, neste mapa. Está vizinha do Império Turcomano e o que ela precisa é o acesso ao mar Mediterrâneo. Então, aqui temos vários impérios, três, da Polônia, da Rússia e o Império Turcomano. Esse é o primeiro mapa. Isso aqui é no ano de 1789. Então, esse é o mapa do mundo em 1789. Ou seja, a Rússia era uma potência, mas aparece aqui bem no cantinho, escondida, porque a questão vai ser aqui. A Polônia vai ser o principal, o pomo de Adão, o principal problema. O Império Turcomano vai entrar também na história, mas não agora. Decoraram o mapa? Decorem, viu? Porque agora, ó, as traças estão brigando comigo para comer o livro. Agora, esta Rússia se expande e quer a Polônia e o Império Turcomano se foi desmembrado na Segunda Guerra Mundial. Segundo mapa. Vamos agora ao segundo mapa. 1789. Rússia, Polônia, Império Turcomano, separados. Vamos ao segundo mapa. O segundo mapa vai nos mostrar Império Russo, agora já mais destacado, ó, bem maior, ocupando maior espaço. Império Turcomano, aqui, bem destacado. Império Austro-Húngaro, que ali não tinha aparecido, aparece aqui. Mar Mediterrâneo, para onde a Rússia tem que ter acesso. Mais uma vez, o Mediterrâneo é o objetivo da Rússia. Ela tem que chegar aqui, mas no meio, aqui, nós temos o Império Austro-Húngaro, nós temos o Império Turcomano e nós temos outras potências aqui, a Prússia, que não vai ter importância nenhuma. Mas, entre a Rússia e o Mar Mediterrâneo, nós temos aqui, o Império Turcomano e o Império Austro-Húngaro, no segundo mapa. Mas a Rússia já cresceu. Ela já está destacada aqui. Aqui, nós estamos, em que ano? Aqui, nós estamos, é, vamos ver aqui, na Rússia, de Alexandre, de Alexandre. Este já é um mapa elucidativo, mostrando como é que a Rússia precisava, de alguma maneira, conquistar o Império Austro-Húngaro e o Império Turcomano, para ter acesso ao Mar Mediterrâneo. Segundo mapa, a tendência da Rússia é se expandir. Queria pegar aqui a data, mas é por volta de 1800. Já houve uma mudança na geografia. Vamos ao próximo mapa. Napoleão, nas guerras que ele vai fazer, ele vai conquistar a Polônia. E a Polônia vai ser dividida. Aqui está, ó, Polônia. E aqui está o quê? Rússia. E o que é que Napoleão faz? Ele pega a Polônia, divide em pedaços, partes. O Império Austro-Húngaro continua, fica independente, mas ele pega e vai anexando a Rússia, parte por parte, aquilo que era o Império Polonês. Aí vai começar o problema. Putin vai se basear nesse mapa. No ano de 1772. O que é que acontece? Napoleão vai dividir o Império Polonês. Primeiro uma fatia, depois outra fatia, depois outra fatia. E essas fatias vão ser incorporadas ao Império Russo. Então, desde mil, a verdade é, ressuscitando a verdade. A verdade é que, desde 1772, então, que Napoleão Bonaparte, então, coloca a Prússia, a Rússia e a Álcea, sob seu domínio, e depois divide a Polônia em fatia. E essas fatias vão ser anexadas ao Império Russo, por ele, por Napoleão. Então, a briga de Putin é, isso pertence à Rússia desde 1772. Vamos voltar ao primeiro mapa. Quando é que ele aconteceu? Em 1789. Então, depois a Polônia volta a ser restaurada. Aqui, ela já não está como parte da Rússia. No outro mapa, ela é parte da Rússia. Aí, o problema vai ser esse. Porque aqui na Polônia vai estar a Lituânia, vai estar a Ucrânia. Ucrânia, aqui ó, Ucrânia, tá vendo? Vai estar a Lituânia. Vão estar várias, várias republiquetas que a Rússia teria depois o direito de reivindicar, que não pertenciam a ela em 1789, mas que em 1789, 1789, é bem depois de 1772. Então, não é em 1772 que essa partilha acontece. Em 1772, o Império Polonês, então, vai ser desmembrado. E posteriormente, em 1815, em 1806, Napoleão restabeleceu a independência da Polônia, com o nome de Grão do Cado de Varsóvia. Em 1815, o Congresso de Viena redistribuiu o mapa da Europa. Os poloneses que haviam apoiado Napoleão foram castigados com a perda total de sua independência. O czar da Rússia Alexandre I exigiu para si todo o Grão do Cado de Varsóvia. Portanto, todas essas partes da Polônia. Então, são anexadas à Rússia em 1815. Temos que recuar aqui para saber agora por que a Rússia se acha dona da Ucrânia e seria também da Polônia, da Lituânia e de todos esses pequenos pedaços aqui. Estamos agora restaurando a verdade, mostrando por que Putin se acha dono da Ucrânia. Não era no mapa anterior. Neste, não era. Neste, era. Em 1815, Napoleão Bonaparte divide o que em 1772 era independente. Até 1772 era independente. Portanto, era esse o mapa. Ele partilha esse mapa. Ele divide essas potências e pega a Polônia, castiga-a, porque ela tinha ficado contra Napoleão, e aí divide-a em pedaços, em partes, e vai agregando cada um desses pedaços à Rússia, constituindo assim o Império Russo. Agora, Putin pode dizer, desde 1815, que essas republiquetas, Lituânia, aqui, ó, tá vendo? Cracóvia, Ucrânia, deixa eu mostrar bem a vocês. Ucrânia, palco do conflito atual, aqui, tudo isso anexado à Rússia. Tá aqui escrito, ó, Rússia, 1815. Então, o que não era da Rússia, passa a ser. Agora, Putin se acha com todo o direito de reivindicar aquilo que era dele. Mas ele não está querendo a Polônia, ele não está querendo a Lituânia, ele não está querendo, ele está querendo a Ucrânia. Tem razões para isso? Bem, o Império Austro-Húngaro foi dividido, o Império Turcomano desapareceu, e aí nós temos agora, por esses dois mapas, vejam bem, um em que há três impérios, o Império Russo, aqui no cantinho, pequenininho, né? A Polônia como um Estado independente, aqui, o Império Turcomano como Império Independente, mas a Rússia está distante do mar Mediterrâneo ao qual ela quer chegar. Com o segundo mapa, tendo, portanto, posse dada a ele por Napoleão Bonaparte, em 1815, das republiquetas que constituem a Polônia, agora a Rússia tem acesso ao mar Mediterrâneo. Então, estrategicamente, Putin necessitaria ter todas essas republiquetas que foram dadas à Rússia, anexadas à Rússia, por Napoleão Bonaparte, em 1815. Essa é a reivindicação de Putin. Verdadeira ou falsa, aqui está um mapa que comprova isso. Então, a Rússia de uma pequena potência, aqui no cantinho, quase invisível, com outras potências, Polônia, Império Turcomano, Polônia está aqui. Então, em 1789, então, vai se tornar grande e vai ser dona da antiga Polônia. Então, temos aqui um terceiro mapa. Nesse terceiro mapa, nós temos aqui o Império Russo. Do lado dele, nós temos o Império Austro-Húngaro, que não existe mais, é apenas a Áustria. Depois, o Império Turcomano, que sumiu, desapareceu, porque foi na Primeira Guerra, foi desmembrado. E, finalmente, assim, o acesso ao Morro Mediterrâneo. Então, vejam vocês que, pela história, pelos mapas, nós vamos entender as aspirações de Vladimir Putin e do povo russo à Ucrânia, à Lituânia, à Letônia e, principalmente, à Ucrânia. Então, historicamente, através desses mapas que acabei de mostrar a vocês, a Rússia é dona das várias republiquetas que estão em torno dela. Ela só quer a Ucrânia, em uma das outras. Não adianta dizer que ela está se expandindo e tentando reconstituir o Império Russo Antigo. Não é nada disso. Ela está querendo a Ucrânia para ter acesso ao Mar Mediterrâneo. Mas, temos razões históricas aqui, que dão razão a Vladimir Putin e ao povo russo. Por quê? Em 1772, o mapa é um. Vários impérios, vários estados separados. Em 1782, é outro. Ainda vários impérios separados. Mas, a Rússia já cresce. Ela já está aqui, maior. E, finalmente, no último mapa, ela recebe de Napoleão Bonaparte, de presente, aqui aparece um pedacinho dela, todos esses estados, essas republiquetas, tendo, assim, acesso ao Mar Mediterrâneo. Já que o Império Turcomano desapareceu, já que o Império Austro-Húngaro desapareceu, então, para a Rússia. Ter acesso a essas republiquetas seria ter acesso ao Mar Mediterrâneo. Aqui está Mar Báltico. Aqui está a questão estratégica de Vladimir Putin. Aqui está a geopolítica que dá a ele o direito de reivindicar todas essas republiquetas, mas ele não está reivindicando elas. Ele está reivindicando a Ucrânia. Mas, aqui, Napoleão dá ao Império Russo, anexa ao Império Russo, em 1815. Querem que eu lê de novo? Em 1806, Napoleão restabeleceu a independência da Polônia. Primeiro, ele faz a Polônia independente, com o nome de Grão do Cado de Varsóvia. Mas, em 1815, o Congresso de Viena redistribuiu o mapa da Europa. Os poloneses que haviam apoiado Napoleão, então, por terem apoiado Napoleão, são castigados e com a perda total da sua independência. O tsar da Rússia Alexandre I exigiu para si todo o Grão do Cado de Varsóvia, que é exatamente a Antiga Polônia. Muda de nome, dão a ele o nome de Grão do Cado de Varsóvia, mas o Congresso de Viena anexa a Rússia. Esse é o problema. Essa é a raiz da briga. E aí, vamos agora a outros dados interessantes. Esses outros dados vão nos dizer o seguinte. Os tsares, ou seja, os imperadores da Rússia, eles vão sofrer uma sucessão de eventos. Uns vão ser conquistadores famosos e fortes, outros vão ser fracos. Mas, aqui, no mesmo livro, estou com o livro de cultura da escola judaica. Eles vão falar sobre, primeiro de que tudo, o tsar Alexandre II, dizendo que Alexandre II foi assassinado. Onde é que está aqui? O assassinato de Alexandre II. O assassinato de Alexandre II, está aqui, ó. Assassinato de Alexandre II. Vou ler. O comportamento de Alexandre II e seus ministros podia agradar diversas minorias, menos a polonesa, que já estava sob domínio dele. Também não agradava a judaica. Os judeus é quem fizeram a revolução que fez da Rússia a União Soviética. O decreto do tsar havia definitivamente libertado os camponeses dos senhores feudais. Então, o tsar Alexandre II beneficia os camponeses, mas não agrada a todo mundo. A Polônia está descontente. Os judeus estão descontentes. Então, o que é que acontece? Impossibilitados, poloneses e judeus, de obter suas reivindicações por meios pacíficos, porque a política os prendia e deportava para a Sibéria, recorreram ao terrorismo. Alexandre II foi alvo de vários atentados à bomba, sendo literalmente estraçalhado no último desses atentados, No dia 13 de março de 1881, os judeus choraram sinceramente sua morte. Ah, eu teria que acreditar nisso, acreditando em Papai Noel e que a cegonha me trouxe. Se acabou de dizer que havia duas minorias que odiavam o tsar, uma era os poloneses, que foram castigados pelo Congresso de Viena, que deu a Rússia, a antiga Polônia, com o nome de Ducado, Grão Ducado de Varsóvia, e outra era os judeus. Então, havia duas minorias descontentes com o tsar. O tsar é assassinado porque essas minorias, portanto, os judeus e poloneses, não tendo conseguido o do tsar o que queriam, que beneficiou a Rússia era feudal, portanto, a organização dela era mais ou menos como a Europa medieval. Então, o tsar beneficia os camponeses, dando a eles um regime parecido com o feudalismo europeu, ou seja, o homem que cultivava, a família que cultivasse um território, aquele território passava a ser dele e da família dele, hereditariamente. Isso vai fazer com que os camponeses fiquem felizes. Mas, curiosamente, e contrariamente a toda lógica, quem vai matar Nicolau II e vai exterminar os Romanoff, são os camponeses. É uma contradição. Por quê? Porque os judeus estão por trás de tudo. Aqui diz, poloneses e judeus, descontentes com Alexandre II, Segundo, choraram a morte dele quando ele foi estraçalhado à bomba. Foi alvo de vários atentados à bomba, porque não conseguiram os poloneses e judeus obter suas reivindicações. Finalmente, recorreram ao terrorismo, e Alexandre, sendo alvo de vários atentados, a bomba foi literalmente estraçalhado, a palavra está aqui, no dia 13 de março de 1881. Aí, o texto, que é para judeus, mentiroso, então diz que os judeus choraram muito à morte do Czar. E choraram? Choraram como, se eles odiavam o Czar, que o decreto do Czar foi beneficiar a população camponesa, já que a riqueza da Rússia vinha do campo, já que a Rússia era feudal, já que toda a arrecadação do Czar se baseava naquilo que os camponeses produziam, e ele, então, para dar aos camponeses mais ânimo, mais vontade de trabalhar, e as suas simpatias, ele, então, faz o quê? Ele pega os camponeses e dá a eles, através de um decreto, uma grande autonomia em relação aos senhores feudais. Eles serão proprietários das suas terras, que passarão hereditariamente de família para família. E aos judeus, ele não dá nada. Logo, os judeus não podiam chorar essa situação. Os poloneses não podiam chorar essa situação, porque a Polônia tinha sido, conforme nós vimos aqui adiante, anexada como punição pelo Congresso de Viena ao Império Russo. Lembram? Agora o mapa se escondeu aqui um pouquinho. Os poloneses, então, com o nome de Grão-Ducado de Varsóvia, foram punidos pelo Congresso de Viena, porque apoiaram Napoleão. E aí foram fatiados, e pouco a pouco cada uma dessas fatias foi agregada ao Império Russo. Pouco a pouco, pouco a pouco, entre essas fatias vai estar uma que hoje está nas manchetes. A Ucrânia é essa que Vladimir Putin quer. É essa que ele diz que é dono. Não era só dela. Ele era dono disso tudo aqui, ó. A Rússia era dono disso tudo. Então, agora vocês julguem. É ou não é verdade que Putin tem direito de reivindicar esse Império? Ou seja, que vão julgar. Eu estou dando os fatos. Antes, em 1772, a Rússia não tinha direito a isso. Em 1780, também não tinha. O mapa da Rússia, o Império Russo, não incluía o Império Austro-Húngaro, não incluía o Império Turcomano, e, portanto, não incluía a Polônia, que fazia parte do Império Austro-Húngaro. Então, mas, essa situação vai mudar de 1800 para 1806. Napoleão vai privilegiar a Polônia. E aí, por causa disso, como castigo, o apoio que a Polônia deu a Napoleão, já estou me repetindo, o Congresso de Viena, em 1815, anexa à Rússia todas as republiquetas que tinham apoiado Napoleão Bonaparte. E aqui nós temos o mapa. Então, neste mapa, a Ucrânia está aqui e pertence ao Império Russo. Ele é dono de tudo isso. Hoje, Putin quer apenas, eu digo apenas, porque tudo isso é historicamente dele. de lá para cá, vai haver um golpe, golpes e mais golpes. Mas esses golpes vão ser feitos com a intenção muito bem definida. Alô, meu amor, já sei, já chegou, eu estou gravando. Tá? Tchau. Essa é a verdade. Está aqui. Em um livro dos inimigos de Putin. Mas não podem mudar a verdade histórica. Então, a Rússia de 1772 é pequena. A Rússia de 1780 começa a disputar a conquista do Império Turcomano e a conquista da Polônia para ter acesso ao Mar Mediterrâneo. A Polônia com a do Napoleão. Oi, meu amor. Amorzinho, já estou gravando. Depois eu ligo para ti. Tá bom? Tá. Então, agora vocês julguem. Os mapas estão aqui. O livro é indiscutivelmente isento. Ou seja, isento não é. Mas não é favorável a Putin. Porque os judeus odeiam Putin. E são eles que vão matar o Nicolau II. São os judeus. Lenin. Vladimir Lenin. Cujo nome é Ilianovitch. Nós vamos chegar a isso. Mas por hoje, ficaremos aqui aos 30 minutos. Mostrando que Vladimir Putin hoje quer a Ucrânia porque era dele. E não era só a Ucrânia. Todas as republiquetas. O que vai acontecer é que um certo senhor aqui chamado herói nacional pelos judeus. Tá aqui a carinha dele. Funda um movimento chamado sionismo que é quem vai fazer com que a Rússia seja seja se torne a União Soviética. Os sionistas vão transformar a Santa Rússia o Império Russo o tsarismo na União Soviética União das Repúblicas Socialistas Soviéticas através de um judeu de nome Vladimir Ilyanovitch que se assina a Lênin para não ser reconhecido que vai pôr em prática as práticas de Marx. Então esse é o fato. A verdade ressuscitada. Ficamos aqui e prometemos continuar no próximo. Dêem seu like e até o seguinte. Ressuscitando a verdade. A guerra russo-ucraniana. Ressuscitando a verdade.